Natal Antecipado Zeni. Aqui sua alegria chega antes. Milhares de ofertas para você entrar no clima de Natal. Olha, nós estamos aqui com a nossa amiga Silvia. Silvia, aprovou aí a apresentação das paletas da fumaça? Belíssima, coisa que a gente nunca tinha visto aqui no Iguatu. Só nas cidades grandes. Você marcou na sua mente algo que não vai sair jamais, né? Com certeza, principalmente eles caindo em cima da gente. Dá medo, não é verdade? Assusta o povo? Dá medo, muito. E a senhora, minha filha? Qual o nome da senhora? Atenei. Zan Maria Leite. Você assustou não, Zan Maria Leite? Não, achei bonito. Achou bonito? As crianças gostaram? Todas as crianças? Isso é ótimo. Qual o seu nome positivo aí? Pronto. Valeu a pena ter vindo. Valeu a pena? E meu mais lindo. Muito bem. Meu amigo aqui, por favor, qual o seu nome, amigo? Por favor. Qual o seu nome? Vai. Pronto. Olha, estamos aqui pegando o pessoal que está saindo aqui do aeroporto, aqui de Iguatu. Qual o seu nome, por favor? Eliane. Eliane, gostou do que viu aí, Eliane? Amei, adorei. Que bom. Alguém já esperava que pudesse se emocionar tanto com essa apresentação? Jamais, jamais. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. Interessante que a gente só vê na televisão e quando está de perto a coisa é bem diferente, né? Com certeza. Bem melhor. Achei que eu estou rouca de gritar. Quem perdeu, quem não veio, perdeu, não foi? Muita coisa. Tá mais que aprovado. Boa iniciativa do Agilão Neto? Uma boa iniciativa dele? Uma boa iniciativa, com certeza. É um prefeito de 10. Nosso amigo aqui, o Sargento Carlos. Sargento, obrigado pela entrevista. O que é que você pode falar dessa apresentação? Gostou do que viu? Rapaz, brilhante. O que é o Lega? Geralmente, aí são loucos mesmo. A gente tem o sangue aí mesmo circulando nas veias. A gente tem o pessoal maluco mesmo aí. Só a gente vendo para acreditar. A gente vê na televisão, mas não podia ver assim como a gente sentiu de perto, assim, essa emoção de ver esses aviões de perto, a espalha da fumaça aí. E a gente que é policial militar sabe como funciona esse sangue na vida. E quem não veio, perdeu, né? Perdeu. Perdeu, né? Perdeu.